E a escolha de Braga Neto pegou muita gente de surpresa em Brasília. Isso porque o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, era até o momento o principal porta-voz do governo sobre o novo coronavírus. Desde o início da crise, o ministro Mandetta tem sido muito elogiado, até por opositores do governo. Filhado ao DEM, o ministro da Saúde é médico por formação. Ele atuou no Exército. De 2005 a 2010, foi secretário de Saúde de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E após esse período, exerceu dois mandatos como deputado federal. Está no governo desde o início da gestão, em janeiro do ano passado. Agora, durante a crise do coronavírus, ganhou protagonismo. Ontem, ele apareceu numa reunião com os chefes do Legislativo, Rodrigo Maia da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre, e com o presidente do STF, Dias Toffoli. Bolsonaro não esteve na reunião. Durante o final de semana e ontem, o presidente fez diversas críticas à Maia e Alcolumbre. Chegou a dizer que era uma luta de poder e que a cúpula do Congresso queria isolá-lo. Agora, com a escolha de Braga Neto para liderar o comitê de crise do governo, Mandetta venceu o trabalho esvaziado pelo presidente da República. Nos últimos dias, o ministro chegou a ser aconselhado a deixar o governo. Após Bolsonaro atropelar o discurso dele de enfrentamento à doença e desautorizar uma de suas principais recomendações, a de que a população evitasse grandes aglomerações. Após a aparição pública do presidente, Mandetta declarou que as aglomerações eram um, entre aspas, equívoco diante do avanço da doença no país. A ira de Bolsonaro com o ministro teria se agravado após Mandetta aparecer ao lado do governador de São Paulo, João Dori, do PSDB, na semana passada, durante uma coletiva de imprensa para tratar a do coronavírus. O tucano virou alvo de críticas de Bolsonaro nos últimos meses. Hoje, na rede social, Mandetta disse que todo o governo está trabalhando de forma integrada e orientada por Bolsonaro. Mandetta disse que todo o governo está trabalhando de forma integrada e orientada por Bolsonaro. mas eu não estou dando aula também para AF knows que ele possui se emprego. Então vamos zugbrar aliementos. Obrigado porinander. Obrigado porタ�� da poderia ser os afínos efectos. Eu vou dar aula bem, ela pode falar bem simples.